Música Música De novo, de novo, de novo, rima ali 3, 2, 1, rima Satisfação tá rimando de novo em casa E é desse jeito que eu vou deixar o Mike em brasa Eu vou matar você porque você não é hip hop Seu nome é Depay, mas sua postura é de fiote Aí não dá, por isso que eu vou te matar Você é um Depay, você pode até tentar Por isso o talento não é incrível O tempo mais joga nos países baixos Pra combinar com o teu nível Combinar com o meu nível, mas meu nível tá aumentando Por isso que agora eu tô te amassando Ele falou que ele tá em casa, então pode par Só que essa casa também é minha Então não coloco o pé no sofá Fusão, é dessa forma que eu gosto minha ginga Cê sabe que agora eu tô rindo, pique o colinga Meu nível tá baixo, tem certeza o seu comédia Então mostra que hoje eu tô bem acima da média Você não tá acima da média, você tá baixo do posto Eu só boto o pé no tapete, que ele é o seu rosto Aqui é minha casa Aí você não tem ideia, cadê você quando tinha seis pessoas na plateia? Eu tava aqui, você que lutava o seu arrombado Tô aqui nisso comércio mantendo o meu legado Ele fala de tapete, por isso ele não vende Puxa, eu sou o tapete, o técnico do Fluminense Eu não sou o técnico do Fluminense, eu não sou o Diniz Mas eu vou te matar e é porque eu quis Falando Fluminense, ele tá mostrando Achou que ia ganhar só que ele desceu pelo cano Desceu pelo cano não, eu sou arrombado Por isso que eu matei o meu legado Esse MC não é o Santos agora no legado Porque mesmo sendo o maior de São Paulo Hoje ele foi rebaixado É, não é o maior de São Paulo Se ele foi rebaixado, ele é o menor caralho Você já entendeu? Então é o desfeche Você não é santista, mas caiu na rede é peixe Caiu na rede é peixe Mas cê tá em Itaquera Então não esquece, tá em Itaquera já era Por isso que ele perde agora nessa proposta Porque cê caiu na rede de gavião e cê é gaiola Não E eu volto Por isso mesmo que eu não me revolto Eu vou mostrar pra esse MC de pouca rima Que isso aqui é mais do que briscale, isso aqui é autoestima Que a gente vai seguindo nesse verso Por isso que eu já mostro que ele não é perverso Ele falou que meu nível tá abaixando Isso deu pra ver Seu nível sobe e abaixa, ele é um degradê Meu nível é degradê pra combinar com você Porque cê tá se disfarçando porque não sabe fazer Meu nível é degradê e essa que eu espero Se o assunto é cabelo e você passar o logo a zero Porque cê não tem nível, calma que é 4 versos Então cê cala a boca e já fica disperso Ele não é gavião, ele é urubu É tipo o Yuri Alberto junto com o Pedro Raul Eu entendo o verso Se o papo é timão agora eu vou argumentar Esse MC na rima agora eu já vou matar Ele é o Wesley quando faz a improvisada Leva a bola até o fundo de canto mas não faz nada Não, 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 você é o arrombado e o fudido Você deve ser o Wesley porque cê já tá vendido Você já entendeu, ô seu cuzão? Eu sou o carro, te dei assistência e é direto pro cachal Mas eu não tô vendido, então pode pá Ele fala que eu tô vendido porque ele ninguém quis comprar Por isso que eu mato agora esse MC arrombado Sou MC vendido matando MC vendado Eu tô vendado, ô seu escroto Você não é vendado porque cê é meu olho gordo Ninguém quis comprar o basque trabalhou Você tem o preço, minha rima tem valor Eu não sou olho gordo na habilidade A diferença é que eu rimo com garra e com vontade Por isso eu mando um salve lá pra tirar dentes Pois isso é batalha, olho por olho e dente por dente É, isso é olho por olho e dente por dente Toda batalha é assim e não vai ser diferente Hoje você revela aqui em Itaquera Olho por olho e dente por dente Cê sai cego e bangela Meio alface, quatro horas da tarde na feira Ficou mais também Você está concheitando, minha Vamos lá, virados E tem Tá contando, tá contando, tá contando Vamos respeitar, né Pim, pim, pim Vamos lá Três, dois, um Basque para a próxima fase Faz muito barulho aí, família Tio Tepai, que rebote mais Tepai, brabo Agora a última Jorginho está na casa, família? Tepai